Na manhã desta terça-feira, 6 de dezembro, o vereador Lilo Pinheiro, do PDT, fez a entrega de um título de cidadão cuiabano ao empresário Ricardo Rocha, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados pelo mesmo ao município. A entrega da honraria foi realizada no plenário das deliberações da Câmara Municipal de Cuiabá. Dentre as funções do vereador, tem aquela de prestar o reconhecimento para as pessoas que contribuem pelo desenvolvimento da nossa cidade e, consequentemente, das pessoas aqui da nossa cidade. O Ricardo dá oportunidade de emprego para dezenas de pessoas e, fora isso, voltado ao aspecto social, ele trabalha muito em prol de quem precisa durante todo o ano, não apenas em uma data específica. Então, pela solidariedade que ele carrega consigo, mais do que justo, é essa homenagem como título de cidadão cuiabano a partir de agora. Me sinto lisonjeado, ainda mais esse bendamão do Lilo, que para mim é um grande amigo. É o que faltava para mim, na realidade, para poder me sentir de fato cuiabano, como eu já sinto há muito tempo. E colaborar com o crescimento da cidade para mim é o mínimo que eu faço para essa cidade que me acolheu tão bem. Deus me mandou para Cuiabá para encontrar, não só a mulher da minha vida, mas com o meu filho também. E hoje eu sinto parte total da família cuiabana, porque Deus me presenteou com o melhor que ele tinha para mim. Verdade. Olha que coisa bonita. O melhor e mais maravilhoso. O melhor e mais maravilhoso.